Que está no Salmo 33, versículo 4, a palavra do Senhor é reta, ó, o Salmo 33, versículo 4 fala isso, a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Gente, o que está no coração de Deus é bom, perfeito e agradável para todos aqueles que vivem de acordo com os valores, de acordo com o reino de Deus. E a palavra dele não tem desacerto, não tem dúvida, sabe? Quando Deus diz sim, ah, quem vai dizer não, né? Ele é o dono Senhor de todas as coisas. Tenho certeza que a Rede Vida nasceu também do coração de Deus e é por isso que somos tão felizes aqui fazendo parte desta família. Olha, eu agradeço a toda direção da Rede Vida, aos fundadores da Rede Vida, Dom Antônio não está mais entre a gente, mas Senhor Monteiro, muito obrigada. E meus parabéns por tudo isso que o Senhor construiu, parabéns por ter atendido e ouvido o chamado e ter colocado esse plano em ação, quando de repente o Senhor, já maduro, com a vida estabelecida, por ele ter falado, agora eu só quero descansar, mas o Senhor foi além, muito obrigada. Agradeço a toda a sua família, Senhor Monteiro, a família Monteiro, que é uma família especial, uma família espetacular, que tem me ajudado e tem me ensinado muito.